Vamos então a continuar. O objetivo para hoje seria acabar com a clarificar todos estes paradoxos que começámos a falar no último dia e depois provavelmente falar um pouquinho de eletromagnetismo, mas isso vai depender um pouco de quanto vocês sabem já sobre eletricidade e sobre magnetismo. Eu vou fazer umas perguntas a certa altura. Se vir que ninguém sabe nada de eletricidade ou de eletromagnetismo, talvez fale de outra coisa diferente, para ser mais... senão talvez esteja um pouco difícil de seguir o que eu vou falar, mas eu gostava de explicar um pouquinho qual a relação entre a relatividade e qual a relação entre a relatividade e o eletromagnetismo. Como é que entendemos que a relatividade é fundamental para entender que eletricidade e magnetismo não são duas coisas independentes, mas relacionadas. E vocês já sabem mais ou menos que isso tem de ser assim mais ou menos, porque o que é um campo magnético? De onde vêm campos magnéticos? Vocês imaginam como gerar campos magnéticos? Com movimentação de elétrons. Como? Com movimentação de elétrons. É, concorrentes, não é? Com movimentação de elétrons. Tem elétron a mover, tem campo magnético a começar, certo? Mas se a gente se imaginar noutro referencial, numa nave espacial que vai ao lado do elétron, o elétron está parado. Não é? Então se o elétron está parado, para quem está na nave, não tem corrente. Certo? Então onde foi o campo magnético? Então imediatamente a gente vê que tem de ter uma relação com a relatividade, não é? Porque o campo magnético é gerado por cargas em movimento, mas as cargas estão em movimento num referencial. No outro referencial podem não estar. Ou até podem estar mais rápido ainda, depende do referencial. Então existe uma relação bem interessante entre a relatividade e o magnetismo, quando começamos precisamente a pensar em experimentos de eletromagnetismo feitos num referencial ou no outro referencial. Mas então isso vai ser o que vamos fazer depois, mas primeiro vamos acabar com os paradoxos. E estes paradoxos que vêm do facto de existir dilatação do tempo, de existir contração do espaço, e muito importante da noção de simultaneidade não ser a mesma para os dois observadores. Ok? E no último dia, um efeito também de contração e dilatação no tempo, eu estava a ver ali meio dia e meia e era uma e meia. Então avisem-me se eu estiver de novo, eu estava a olhar e a pensar, puxa, ainda falta meia hora e já estou a ficar cansado. E não, já tinha passado meia hora e de facto tinha uma explicação simples, porque é que estava a parecer mais difícil do que o normal. Então avisem-me se eu estiver fora de controle a continuar para além do limite do razoável. Bom, então, deixem-me lembrar o que tínhamos visto. O primeiro paradoxo era o paradoxo da corda. Será que uma corda quebra ou não quando duas naves se começam a deslocar ao mesmo tempo para a direita? E a resposta era sim, a cobra da quebra. Porquê? Bom, vamos só recapitular. Portanto, temos de explicar, portanto, a corda quebra. Sim, ela quebra. Ok? E quem explica, quem tem de explicar porquê? Bom, quem está na Terra e quem está nas naves. Certo? Então, quem está, vamos explicar primeiro o que é que está a acontecer para quem está na nave. Está aqui quem está na nave. Está aqui dentro. Certo? E está a contar uma história, não é? Então, que história é que quem está na nave conta? A história que quem está na nave conta é o seguinte. As duas naves começaram a deslocar-se para a direita. Bom, não foi instantâneo, então tenho de fazer aqui um pouquinho curvo, mas praticamente instantâneo. E as linhas de simultaneidade para esta nave, como nós vimos, as linhas de simultaneidade, se tem aqui um ângulo alfa, as linhas de simultaneidade são linhas assim com um ângulo alfa aqui. Porque este ângulo alfa está um pouco inclinado demais. Parece 45 graus, mas não é suposto ser. Então, para esta nave aqui da frente, ela vê que ela começou a andar e a outra ainda estava parada. Certo? Então, o que esta nave aqui diz, o que ela diz é o meu companheiro não andava, ele estava parado. Logo, a corda começou com 10 metros, ela iria passar para 20 metros. Ela iria passar para 20 metros. Porquê 20? Porquê 10 para 20? Bom, porquê? Porquê 10 para 20? Porque o fator de multiplicação, neste caso, que converte um no outro, é 1 menos 0.87 ao quadrado, e este fator é mais ou menos 2. Certo? Então, por isso, se a corda fosse elástica, ela viria, eu comecei a acelerar, o outro ficou parado, a corda chegou a 20 metros. Certo? Como a corda chega a 20 metros, há algures aqui no meio, a certa altura, a corda quebra. Antes de chegar a 20 metros, quebrou. Portanto, esta é a explicação para quem está na nave. Para quem está na Terra, a explicação é diferente, mas também explica porquê que a corda quebra. O que é que quem está na Terra diz? Quem está na Terra diz que uma corda com 10 metros não quebra, mas ele diz que a mesma corda, também com 10 metros, mas com uma velocidade V igual a 0.87, quebra. Isto é, ele diz que o material, a corda quebrar ou não quebrar, não depende apenas do comprimento. Depende do comprimento em repouso ou do comprimento em movimento. Portanto, porquê? Porque quem está na Terra diz que se a corda tem 10 metros para mim e está a andar, então em repouso é maior. Certo? E por isso, em repouso quebra. Ou seja, não existe, na corda, não vem na caixa da corda, dizer esta corda, regras de segurança, a corda aguenta até 10 metros. Não é assim. A corda aguenta até 10 metros em repouso. Se tiverem uma velocidade de 87% da velocidade da luz, só aguenta 5 metros. Certo? Portanto, a corda aguentaria com 5 metros. Porquê 5? Porque se tivesse 5 para ele, certo? Em repouso, como o fator é 2, 5 significaria 10 para as naves. Por isso, se ele vir a corda com 5, ele diz, tudo bem, 5 ela vai aguentar, porque é 10 para as naves. E 7? 7 não, porque 7 significa 14 para as naves. Então, mesmo se as naves ficassem a 7, 7 não chegava. Elas têm, de facto, de ficar a 5. Ok? E por isso, esta é a explicação, então, para quem está na Terra. Ok. Depois, fomos para o segundo paradoxo. O segundo paradoxo era o paradoxo da barra. Então, vamos lembrar de novo qual era este paradoxo. A ideia é, eu quero colocar uma barra de 20 metros dentro de uma garagem de 10 metros e o plano é fácil. E eu digo ao meu amigo, não é? Corre! E quando vai a correr a 87% da velocidade da luz, a barra contrai por um fator de um meio, porque o espaço é contraído, é pegar nisto e virar ao contrário, dois passam por um meio, então a barra fica com metade do tamanho, passa de 20 para 10 e eu digo, entra e eu fecho a porta. Parece que funciona. Ok? Só precisa correr a 260 milhões de metros por segundo. Agora, o amigo não gosta da ideia. O amigo é um dos mais a prazeres e ele diz, não pode ser. Porque, para mim, a barra tem 20 metros e a garagem é que está a deslocar-se. Por isso, é a garagem que eu tenho de multiplicar por um fator de um meio e, por isso, a garagem tem 5 metros. Eu não gosto da ideia de estar aqui parado com uma barra de 20 metros vindo uma garagem na minha direção. Com 5 metros. Não me parece boa ideia. Então, a pergunta era se conseguimos colocar ou não a barra na garagem. Ora, a resposta era sim, como eu tinha dito. Ora, porquê? Bom, uma resposta é porque temos de ter duas explicações sempre para os dois observadores. E se pensar do ponto de vista de quem teve a ideia genial, ou uma pessoa que teve esta ideia brilhante, esta ideia é, de facto, brilhante. Não tem nada errado. Por isso, esta é uma boa ideia, de facto. Ele corre, fica mais pequeno, pode entrar, pode fechar a porta. É uma boa ideia. Eu não tenho erro nenhum. Aqui, paradoxo, tipicamente, significa que, num passo, alguém está a tentar enganar alguém, mas não é aqui. Aqui não tem erro nenhum. Neste raciocínio está certo. Aqui funciona. Ou seja, o paradoxo não é aqui. Aqui funciona. Aqui ele faz uma proposta e essa proposta está certa. Então, aqui não tem nada para explicar. Então, o que temos de explicar é o que é que acontece. o que é que acontece do ponto de vista do amigo mais conservador? Por que é que esta barra não dá? Ora, alguma proposta? O que é que poderá ser? Como? Para ele, a barra está em repouso. Sim. Portanto, imagine o experimento. Você está com uma barra em repouso e vem uma garagem em sua direção. Certo? A garagem vem com a porta aberta. Ok? Então, a ideia é a garagem vir com a porta aberta e colocar a barra dentro. Mas a garagem tem 5 metros. Alguém disse alguma coisa? Sim. Para quem se está movendo, ok, ele sente os pés a ficar quento, não é? Aquela velocidade. Mas vamos imaginar que está numa trotinete, então não sente nada. Ele vê a barra parada e a garagem na sua direção. Ora, o que acontece é o seguinte. Por que é que funciona? Repete de novo. A diretação do espaço acontece na direção do movimento. Sim. A diretação do passo sempre acontece na direção do movimento. É verdade. Ok. Então, o que é que está? Ah, tem aqui. A garagem como observador é o ponto de vista anterior. É este aqui. A garagem está parada, tem 10 metros e a pessoa tem 10 metros. que é o ponto de vista anterior. O problema é que se a garagem se movimenta, ela é de contrário. No caso da barra, a barra é contraída e cá. O que é que está acontecendo? Quanto maior a velocidade, maior a contração. Então, você tem que acelerar a barra. Quem vê um objeto a velocidade, vê esse objeto contraído. Por isso, a garagem vê a barra contraída. Mas a barra vê a garagem contraída. Certo? O diferencial mudou e, por isso, quem está com a barra não é apenas ver. É quem está com a barra, a garagem está, de facto, mais pequena. Está, de facto, menor. Ora bem, então, o que é que está a acontecer? Nós podemos desenhar um diagrama de espaço-tempo para entender, mas eu vou dizer a resposta fisicamente o que é que está a acontecer. Ora, o que está a acontecer é que eu tenho uma barra e estou a correr com a barra. Eu vou a correr, a correr, a correr com a barra e chego aqui e a barra vai bater aqui na parede. Ok? Quando a barra bate na parede, a barra está aqui, o que é que acontece quando ela bate na parede? Quando ela bate aqui na parede, para. então, esta fatia de material bateu, bateu, vírgula, parou. Certo? Portanto, a barra vinha com uma velocidade grande, bateu aqui, parou. Certo? Agora, este bocadinho parou, como é que este pedaço da barra que está aqui sabe que a barra parou? não sabe. Não tem forma de saber. Este pedaço aqui, bem pequeno aqui, parou. Mas este pedaço aqui não sabe ainda. Para isso, ele parou e dá um grito. Para! E aí, começa um sinal, aqui um sinal, que vai, uma onda de choque que vai dizendo para. Certo? passado um nanosegundo, o que acontece é que esta fatia parou e a próxima fatia também parou. Certo? Isto é em T igual ao tempo do choque e aqui é o T igual ao tempo do choque mais um pequeno intervalo de tempo. mas entretanto a barra tinha este tamanho quando passou este intervalo de tempo este pedacinho já parou o seguinte mas este pedaço da corda continuou a andar agora está aqui e o pedaço de trás da corda também andou e por isso a corda a corda não a barra já vai aqui. Certo? E então temos uma competição de dois efeitos temos uma onda de choque quando a barra bate na parede que vai a dizer para, 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 para e temos a parte de trás da barra que vai andando sem saber que bateu numa parede. Certo? E então temos aqui duas velocidades temos uma velocidade da onda de choque que vai a gritar para que vai a parar parar, 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 parar e temos a velocidade da barra. Ok? E o que acontece é que quando finalmente está tudo pintado no fim quando acaba finalmente só passado um tempo grande um tempo estrela é finalmente quando a barra para. Ok? Então o que acontece quando eu tenho 20 metros e vejo a garagem e eu digo não tem problema porque a garagem vai bater e este pedaço só vai saber muito mais tarde a barra de facto vai ser empurrada pela garagem e não tem problema ela vai conseguir reduzir todo o seu tamanho e vai dar para fechar a porta. Ok? Isso podemos agora desenhar num diagrama de espaço-tempo mas isto é o que está a acontecer. Certo? Nós podemos dizer será que vai funcionar? A resposta é vai como é que eu sei que vai? Porque no outro referencial não havia erro nenhum de raciocínio e se no outro referencial dá para fechar a porta aqui tem de dar para fechar a porta. Certo? Se no outro referencial a barra só reduzisse para 12 metros e por isso não dava para fechar a porta neste referencial significa que a onda de choque vai chegar mais rápido do que abaixo. Ok? Qual a pergunta? A contração do espaço? Acontece. A contração do espaço acontece. Agora, quando temos um objeto grande ele não pode parar instantaneamente quando bate numa parede. Só isso, porque ele bate na parede a parte da frente para logo mas a parte de trás não pode parar porque está fora do cone de luz da parte da frente. Então, mesmo se a parte da frente enviasse um sinal à velocidade da luz que não envia tipicamente é um sinal à velocidade do som mas mesmo se enviasse um sinal à velocidade da luz demorava um pouco a chegar até à parte de trás. Certo? Então, mesmo um material bem eficiente neste sentido de propagar sinais muito rápidos mesmo assim nunca propagará mais rápido que a velocidade da luz. E por isso a parte da frente não parará. Vamos tentar desenhar o diagrama do espaço-tempo para ver então o que está a acontecer aqui. Logo após o impacto que eu estou na onda de choque e já desligo toda a barra ela não vai voltar a se expandir? Vai. Por isso tem de fechar a porta. certo? Vai, 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 vai. Foi espanta. Foi espanta. Depois que a primeira parte da barra se contrai para o choque como é que ela consegue saber na garagem ela se contrai de alguma forma? O que acontece? Quando está na garagem? Não, porque a primeira parte é aquela barra que bateu ela vai se contrair de alguma forma ou alguma coisa que a gente não vai sair para ver a garagem? Vamos ver. Temos dois pontos de vista aqui. O primeiro é este. A barra contraiu e fechou a porta. Só a primeira parte dela se contrai e depois com a outra. Ela contrai toda certo? E aí eu fecho a porta. Ok? Repara que quando eu fecho a porta a barra tem 10 metros porque está a uma grande velocidade entra e eu fechei a porta. Não acabou a história. Muita coisa ainda vai acontecer. Certo? Mesmo neste referencial a história é bem interessante porque a barra entrou tem o tamanho certinho da garagem e eu fechei a porta nessa altura. A barra não parou. Aí nessa altura a parte da frente bateu na parede. a outra parte ainda continuou a andar. Ou seja, eu consigo colocar na garagem uma barra bem menor do que 10 metros. 10 metros consigo certamente mas consigo menor porque a barra vai bater vai continuar a andar a outra parte e eu conseguiria na realidade mais ou menos 6 metros ou coisa assim. Continuava a dar. Ok? Vamos tentar desenhar o diagrama de espaço-tempo. Ok? Diga. A barra só começa a se dilatar quando ela está inteiramente em dengue de choque ou desde o início? Por exemplo, quando ela se comprime até metade do tamanho original. Por exemplo, ela está em 15 metros. Na parte cheia dos 20 metros ela está em 15 metros e tem um dia a se contrair. A parte que está estática em relação à parede não vai começar a dilatar antes disso? a parte que está estática em relação a parede vamos desenhar o diagrama de espaço-tempo vai ser muito mais fácil. Então vamos ver o que acontece. Vamos desenhar o diagrama de espaço-tempo acho que está na parte mais fácil esta é a parede da garagem. e aqui vamos fazer a porta. Certo? A porta nós queremos dizer que está aberta até uma certa altura e depois fecha. Então vamos desenhar assim que está aberta e depois fechou. Certo? Tracejado significa que a porta está aberta e depois fechou a porta ali. Tudo bem? E agora temos a barra e a barra a ideia é que a barra é um objeto que vai assim e entra aqui a barra está aqui depois está aqui e quando ela entrou aqui na garagem fechamos ok? Agora o que é que acontece com esta parte aqui de trás da garagem? Ela normalmente este pedaço da barra continuaria nesta direção vamos desenhar aqui a tracejada certo? Concorda? E esta parte da frente vamos desenhar a vermelho a parte da frente que foi a onda de choque bateu aqui e começou a enviar um sinal para a esquerda a dizer para, 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 para vamos lá desenhar este sinal da onda de choque até podemos desenhar a 45 graus se fosse mas é um pouco mais lento mas está aqui certo? Então até este ponto aqui a parte de trás da barra não sabe porque está fora do cone de luz deste ponto ok? Por isso na realidade a barra ela vem até aqui ela vai chegar até este tamanho aqui certo? Porque até aquele tamanho ali a onda de choque ainda não chegou ali à frente certo? Aqui quando a barra está aqui o que está a acontecer é que todo este pedaço da barra já parou e o que está ali atrás ainda não sabe que vem uma onda de choque a dizer para, para, para e por isso a barra consegue ir até aqui certo? A barra não fica com 10 metros não é quase que não funcionava ainda tinha aqui uma bastante folga ainda certo? Agora está toda parada aqui e agora agora vai expandir quando é que vai expandir? vai expandir algures aqui dentro do cone de luz então vai expandir vamos fazer assim bom vem para aqui e agora fica aqui dentro da garagem aqui é a explosão o pai está perguntando de novo por favor ela vai ela vai ficar quem é ela sim tem tem que ter cuidado porque é o que eu estava a dizer da onda de choque há forças em todo o lado este pedaço da corda aqui não sente força nenhuma ainda não vai dizer que aqui a força ainda não é forte o suficiente ela não sente ela não sabe este pedaço da corda da barra não faz a menor ideia que havia uma parede aqui está fora do cone de luz deste ponto então este pedaço continua a andar normalmente mal entra aqui no cone de luz ele sabe e para se não tiver cara pergunta na pausa porque eu não tenho a certeza de dar a entender exatamente a pergunta mas vamos agora entender aqui portanto este é o ponto de vista de quem está parado certo? funciona a barra entra não só entra e funciona que é o que tínhamos dito como a barra podia ser maior eu podia ter uma barra maior porque ela ainda entra um pedaço eu tenho aqui aqui este pedaço chamaríamos aqui folga certo? tem aqui alguma folga ainda daria para ser maior ora o que é que está a acontecer do ponto de vista do outro observador do outro observador é importante entender que as linhas de simultaneidade dele mais uma vez se este ângulo aqui é alfa e este ângulo aqui é alfa estas são as linhas de simultaneidade para a barra vamos desenhar o que se passa para a barra mas ainda neste referencial esta é a linha de simultaneidade certo? todos estes pontos aqui acontecem ao mesmo tempo para a barra certo? ou seja para quem está na barra todos estes tempos acontecem ao mesmo tempo são estas linhas paralelas e o que está a acontecer aqui é que para quem está na barra a porta é fechada muito depois de a garagem ter batido na barra certo? para quem está na terra mal a barra bate na parede a porta fecha é nesse instante certo? a regra foi quando a barra estiver na garagem eu fecho a porta aqui não para quem está na barra quem está na barra descreve uma história diferente diz primeiro a parte da frente da barra bateu na parede e passado um tempo a porta fechou isso é melhor porque deu tempo para a barra entrar e ficar menor e aí a porta fecha certo? portanto aqui é a porta fecha bem depois da parede bater na barra reparem que eu estou a escrever a parede bateu na barra não a barra bateu na parede que é o ponto de vista de quem está com a barra para quem está com a barra ele diz primeiro a parede bateu na barra e passado um tempo um bom tempo é que a porta fechou quando é que ela fechou? bom quando havia tempo suficiente para a parte de trás da barra já ter já já ter o tamanho necessário para caber na garagem portanto a porta fecha bem depois da parede bater na barra deixem-me pensar uma coisa querem que eu tente desenhar o diagrama de espaço-tempo visto pela barra? talvez seja útil vamos tentar eu nunca fiz isso vamos lá ver se consigo é arriscado o que eu vou fazer mas tudo bem você falou que a velocidade da informação é a velocidade do som do material sim tem qual vai ser a velocidade do som do material? tem está relacionado com a densidade dentro do material na realidade se você pensar no material nas propriedades do material tipo deixa-me pensar densidade espessura volume imagino que escreva algumas características do material certo? algumas características têm unidades de massa tipo a densidade quanto é que pesa por volume outras pode ser por exemplo uma tensão da corda que tem outro tipo de unidades com essas características do material tipicamente o que acontece só existe uma razão ou produto que tem as unidades de uma velocidade e essa é a velocidade de propagação por exemplo um algodão seria mais rápido do que um metal? ao contrário o metal é mais rápido do que um algodão tem como se medir a energia potencial que a barra teria quando ela está contida dentro da garagem? sim tem tem mas a energia da corda aumenta quando ela está em movimento também de acordo com uma fórmula com a raiz quadrada também daria para calcular sim mas obrigar-me a explicar outra transformação não vou fazer isso hoje vamos então portanto daqui do ponto de vista de quem está na garagem tudo bem funciona não só funciona como ele diz isto não te preocupes é muito seguro ainda tem bastante folga está tudo ótimo vamos então ver do ponto de vista da barra porque do ponto de vista da barra vou desenhar aqui como nós dissemos temos uma barra que é duas vezes maior 20 metros e que está parada do ponto de vista da barra a barra está sempre parada então o espaço-tempo é assim e assim o diagrama do espaço-tempo e para quem está na barra vê uma garagem que tem não 10 metros mas 5 metros tem um quarto um quarto um quarto um quarto espero conseguir desenhar aqui 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 está a garagem a deslocar-se em direção à barra ok este diagrama de espaço-tempo não parece que vai funcionar vai sair aqui ok temos um problema preciso desenhar lá em cima ok vamos tentar fazer menor porque com este tamanho não dá temos de fazer uma barra e a garagem tem um quarto do tamanho metade um quarto assim e este quarto vai se deslocar como nós dissemos ele vai se deslocar e a porta está aberta certo senão era perigoso ele vai com a porta aberta e a barra está aqui e aqui a barra está a parte dentro da garagem então vamos desenhar a porta aberta já fechamos a porta passada um pouco tudo bem deixa-me entender o que eu estou a fazer ok vamos lá tentar então vamos lá Vamos lá ver então. Lembrem-se que quando temos a barra a deslocar-se nesta direção, com um ângulo alfa, os pontos que são simultâneos, o ângulo alfa, como agora está nesta etapa à esquerda, o ângulo alfa está aqui para a direita. E por isso, as linhas de simultaneidade para a garagem, visto do ponto de vista da nave, são assim, inclinadas para ali. Então, o que acontece aqui é que este ponto aqui vai ser simultâneo, e este ponto aqui vai ser simultâneo com aquele ponto ali. Nós sabíamos isso, porque neste ponto de vista da Terra, este ponto é simultâneo com este aqui. E agora estamos a descrever os mesmos dois pontos do ponto de vista de quem está na barra. Um ponto é este, o outro ponto é este aqui. Então, quem está aqui na garagem, diz que vem aqui uma garagem em direção a mim, a parte da frente não me preocupa, a porta que vem aberta não me preocupa, o que me preocupa é a parte de trás. A parte da frente vem com a porta aberta, tudo bem, isso não é assustadora. A parede lá atrás é que é assustadora. A parede, a certa altura, vai bater na barra. Certo? Quando ela bater na barra, envia um sinal de luz. Bom, quando ela bate na barra, ela vai empurrando a barra. Desculpem, ela vai empurrando a barra. Ou seja, a barra aqui, ela, como bateu, agora segue este caminho. A parede bateu na barra, ela segue este caminho. Portanto, já não está aqui. Certo? Porque no fim, vem a barra aqui. Ah, desculpem, eu desenhei isto mal, certo? Não, não, desenhei bem. Esta é a parede. Certo? Esta é a parede da garagem. E o que a parede faz é, ela, gentilmente, vai empurrando a barra. Certo? Então, aqui, é quando a parede começa a empurrar a barra, começa a empurrar, começa a empurrar. Ok? E só muito depois, para mim, certo? Para mim, que as linhas estão horizontais, só muito depois, ok, só aqui, certo? Muito depois, só aqui é que aconteceu este ponto aqui, é que a porta fechou. Por isso, o plano não é louco, não é? Vai a parede bater e fechar a porta. Não, nessa porta não pode ser, porque quando ele bateu, se ele fechasse a porta aqui, seria um problema. Não dava. A barra é muito maior. Ele não pode fechar a porta aqui, mas ele não fecha a porta aqui. A porta continua aberta. Até aqui. Ele só fecha a porta aqui, neste ponto. Muito depois, aqui, é quando esta porta fecha. Agora a porta está fechada aqui. E por isso, como os dois pontos de vista, como os observadores, não concordam em quando é que a porta fechou, por isso é que em ambos concordam que é possível colocar a barra na garrafa. Eu só pergunto, eu pensei que, eu não tenho a questão mesmo, mas me pergunto antes, que é se quando a barra batia na parede, ela vai começar a deslatar, esperar para recolher tudo, mas depois começa a deslatar isso, ela começa a deslatar na hora, que é a parte. Porque, assim, se for a parte, ela vai dar espaço de tempo para não treinar tudo, que é a parte que vai fazer, mas a parte que bateu, não começa a deslatar na hora? Já me pensaram. Como é que eu vou explicar isso? Eu acho que a explicação é o diagrama de espaço-tempo. Repara, eu aqui, o que é que significa a dilatação do espaço? O que é que é a contração e a dilatação do espaço? O que é que é a contração do espaço? A contração do espaço é uma consequência de, o que é que é espaço? O espaço é a distância entre dois pontos no mesmo instante. O que acontece é que as linhas de simultaneidade dependem do observador e, por isso, o que observadores diferentes chamam o mesmo instante de muda e, por isso, distâncias mudam. Então, o desenho no diagrama de espaço-tempo está correto. Aqui está a barra, aqui está o cone de luz, tudo. A partir deste diagrama você calcula as distâncias. Como? Para este observador são estas distâncias aqui. E para o outro são as distâncias inclinadas se eles estiverem em movimento. Agora, aqui tem vários observadores. Alguns observadores são os pedaços da barra que estão a deslocar. Outros são os pedaços da barra que já estão parados. Portanto, você só tem de escolher qual observador é que quer e, de acordo com o diagrama, medir as distâncias. Mas o diagrama não tem nenhum erro. Nós não temos de pensar mais do que os diagramas. As fórmulas só codificam os diagramas de espaço-tempo. A parede também deforma? Sim, é uma parede muito boa aquela parede. É um paradáceo. Vamos imaginar um experimento mais seguro porque já que este tem muitas questões de parede e de explosões e tudo mais. Mas estava lá uma bola a velocidades pequenas ou uma bola a velocidade... Sim, sim. Não precisa de ser uma barra. O que acontece é que as contrações do espaço acontecem na direção do movimento. Então, se eu tiver uma bola a direção no movimento... Uma bola. Ah, uma mola. Sim, sim, sim. Uma mola, sim, também. A contrai. Mas não há diferença entre uma mola e uma barra. É igual. Sim, pode imaginar uma mola simplesmente porque mola você está mais acostumado que a mola contrai e dilata. Mas a barra também contrai e dilata. Por isso é que quando fica muito frio ou muito calor por vezes as paredes quebram, não é? Porque acontece é um pouquinho menos. Ora bem, então vamos fazer aqui outra ideia maravilhosa que então diz assim vamos imaginar agora que temos duas portas e vem alguém a correr com 10 metros e então a ideia é a seguinte ok, tu vens a correr diz ele por isso fica com 5 metros a garagem tinha 6 metros por isso nós evoluímos do exemplo anterior para este estamos a deixar margens de segurança e tudo mais já é um dois amigos mais maduros mais responsáveis bom, 5 metros tenho 1 metro de folga e ele diz assim venha correr ficas com 5 metros quando estiveres dentro da garagem eu fecho as duas portas só para assustar para brincar depois abre de novo ok? aqueles jogos de confiar deixa cair para trás e os amigos agarram aqui é igual fecha as portas e abre de novo logo de seguida abre assim nem sequer toca nas portas ok? ora o amigo mais uma vez não gosta ele não gosta porque ele diz eu sou enorme lá vem ele e ele diz que quando eu estiver dentro vai fechar as portas e abrir como é que vai fazer isso? certo? reparem o que eu quero dizer eu quero dizer venha correr alguém com a barra eu estou aqui quando a pessoa está à minha frente eu faço fecho as portas abro as portas a pessoa nem se só a pessoa que vai lá depois continua agora para ele ele tem 10 metros a garagem tem 3 ele não gosta da ideia de estas portas abrirem e fecharem ele acha que as portas lhe vão acertar então corre ou não? não tem que já que call Que corre. Quem é que acha que não corre? Está bom. Corre. Está certo. Deve correr. Deve correr. Esta vez foi a maioria. Vocês já estão a ver que a resposta certa é sempre a mais louca. Ora bem, então, porquê que corre? Mais uma vez, porque a razão pela que corre é porque o amigo que teve a ideia não diz nada de errado. Está certo. De facto, é razoável o que ele disse. O que ele está a dizer é, eu tenho a garagem, vamos desenhar a garagem. Estou a desenhar a clarinho porque vou pintar as portas abertas e fechadas de escuro. A barra é um pouco menor, está aqui. E vem com uma dada velocidade. Vamos desenhar. Para vocês desenhem com mais cuidado, eu vou fazer aqui uma batota. Ali vocês estão a ver, é certinho. Uma linha reta perfeita ali. E então, o que é que ele está a dizer? Ele está a dizer que, neste instante, daqui até aqui, as portas estão fechadas. De resto, estão abertas. A barra entra, eu fecho e depois abro de novo. Portanto, aqui fechou e aqui abriu. Tudo bom? Ora, o que é que acontece para quem está na barra? O que é que quem está na barra descreve? Mais uma vez, vamos representar o que está na barra usando as linhas de simultaneidade. Então, para quem está na barra, descreve algo totalmente diferente. Todos estes pontos aqui são simultâneos. Mais uma vez, o que eu estou a desenhar é que está aqui um ângulo alfa, mesmo ângulo alfa aqui. Concorda? Então, quem está na barra aqui, está a pensar que, pronto, ele está a correr, vem aqui, e quando ele está a correr, as portas estão abertas. Ele diz, tudo bem, está tudo ótimo, as portas estão abertas. Quando ele está aqui à frente, portas estão abertas, neste ponto, está aberto, e está aberto, tudo bem, não tem problema. A porta continua aberta, quando a parte da frente da garagem está lá dentro. Quando a parte da frente da barra está dentro da garagem. Mas agora reparem o que acontece aqui, quando chegamos a estes pontos aqui, que é o mais interessante. Quando chega aqui, certo? Quem está na barra, o que é que ele descreve? Descreve, ele diz que, ao mesmo tempo, esta porta aqui fechou, e esta continua aberta. Certo? E ele, a certa altura, descreve que esta continua fechada, e esta continua aberta. A certa altura, descreve que esta abriu de novo, e esta continua aberta. E, a certa altura, esta está aberta de novo, e esta continua aberta. E, depois, esta continua aberta, e esta fechou. Ok? Ou seja, quem está com a barra, ou que descreve, o que ele vê, é o amigo que vem com a garagem. Certo? Com as portas abertas. A certa altura, a garagem é bem pequena. Vem à garagem, fecha uma porta, depois abre. Quando a garagem vai aqui atrás, aqui no fim, passado um tempo, depois, é que, quando a garagem está a passar, fecha a outra porta e abre de novo. Ok? Então, não tem nenhum paradoxo. Ele não fecha as duas ao mesmo tempo. Ele, primeiro, fecha e abre quando entra, e depois, quando sai, fecha e abre e continua. Ok? Então, quem está na barra, de facto, vê algo assustador a aproximar-se, mas vê uma porta a fechar e a abrir, mas a outra continua aberta. Se fosse ao mesmo tempo para quem está na barra, seria um problema, não é? Porque fecharia uma, fecharia a outra, bateria na barra. Mas, como só fecha e abre uma, a outra continua aberta, e passado um tempo, esta continua aberta e a outra fecha e abre quando ela já está a sair. Aí já não mete medo. Ok? Então, quem está na barra, quem está aqui com a barra, descreve isto. Uma porta fechou, continuou fechada, depois abriu, e só depois a outra fechou, continuou fechada e depois abriu. Ok? E, por isso, é perfeitamente possível passar com a barra. Ok? Havia uma pergunta de alguém? E do ponto de vista do amigo que está com as portas, ele continua fechando elas ao mesmo tempo? Sim. E este é o ponto de vista. E estas linhas aqui são o ponto de vista da barra, certo? Qual é o ponto de vista da... Quais são as linhas para o ponto de vista de quem está na garagem? São as horizontais. Certo? As horizontais. Para quem está na terra, são estas aqui. Em que está aberto, aberto. Para quem está na terra, está sempre ou aberto, aberto, ou fechado, fechado. Para quem está na terra, esta linha aqui é a linha em que as portas fecham. Ambas. Certo? Quem está na terra, descreve. Ambas fecham, ambas abrem. No mesmo tempo. São as linhas horizontais. Para quem está na barra, as linhas são diagonais, são oblíquas. E por isso, ele descreve as portas a acontecerem em ordens diferentes. E por isso, a barra nunca toca na garagem. Ok? Porque... E por isso, não tem paradoxo nenhum que a barra ficar maior ou menor. Ok? Deixem-me só dizer uma coisa, porque eu reparo que... Só para... Em minha defesa. Não sei se já repararam, eu sou português. Não sou... Não sou brasileiro. E uma coisa que acontece todo dia, é que eu digo mais pequeno. A minha namorada acha sempre uma vergonha. Parece que não estudou. Ou uma vergonha. É que, curiosamente, em Portugal, a gente diz maior e mais pequeno. Você diz menor para coisas matemáticas sofisticadas. Mas se for no mercado e disser... Oh, moço, por favor, dê-me o peixe menor. Ele diz... Oh, que chique. O peixe menor e tudo. Ele não usa peixe. Peixe é mais pequeno. Não. Números são menores. Dois é menor que três. Mas peixe é mais pequeno. Aquele peixe é mais pequeno do que aquele peixe. Então, para mim é um esforço dizer... A barra ficou menor. Oh! Sou muito sofisticado. Mas não. Ok. Então, eu gostava de... Vamos, então, agora... Falar um pouquinho... De eletromagnetismo. Como a palavra indica, eletromagnetismo tem eletro e tem magnetismo. Indicando que as duas coisas não são diferentes, mas estão relacionadas uma com a outra. Agora, eu vou começar, primeiro, por dizer algumas coisas sobre eletromagnetismo. Para ver se vocês sabem... Para apenas vos perguntar se vocês sabem ou não. Quem é que já estudou alguns efeitos de eletricidade e de magnetismo? Quase todos. Quem é que não sabe qual é a força elétrica gerada por uma carga elétrica? Alguém não viu ainda isso? Uhum. Ok. Então, é assim. Porque o que é interessante, o que eu queria fazer é, assumindo que vocês sabem algumas coisas sobre eletricidade e magnetismo, mostrar porque é que as duas estão relacionadas. Para quem ainda não sabe eletricidade ou magnetismo, o que eu vou fazer agora vai ser difícil. Porque vou ter muito rápido de dizer agora algumas coisas sobre eletricidade e magnetismo. Mas vai ser rápido demais para absorver se nunca viram primeiro. Para depois mostrar que as duas coisas estão relacionadas. Vai ser difícil para quem não viu nunca a eletricidade. Tudo bem? Mas eu vou tentar, mesmo assim, falar um pouco, dizer algumas coisas muito simples sobre eletricidade e sobre magnetismo. Em eletricidade e magnetismo existem um campo elétrico, E, e um campo magnético, B. Ok? O campo, isto é um campo elétrico. E aqui temos um campo magnético. O que significa isso é o seguinte. É que um campo é algo que, em todos os pontos do espaço, existe um vetor E. Ok? Vou-vos dizer como é que é o vetor se eu tiver uma carga. Aqui. Se eu tiver uma carga Q. E em todos os pontos do espaço, se eu tiver uma carga Q. Vamos dizer que esta carga é positiva. Ela gera um campo elétrico que são setas radiais afastando-se da carga. Em que estas setas representam o campo elétrico no ponto P. Em que este ponto aqui é o ponto P. O que é que isto significa? Significa que o campo está ali, não está a fazer nada a ninguém. Mas significaria que se eu colocar uma carga, uma nova carga aqui, Q. Esta carga Q sente uma força, e aí é algo bem físico, que é igual ao Q vezes o campo elétrico. É igual ao campo gravítico. Em cada ponto do espaço existe uma seta para baixo. Se eu colocar uma massa lá, ela sente uma força, que é a massa vezes esse campo, a apontar para baixo. Aqui é o campo elétrico. Se eu colocar uma carga, vamos ver, esta carga é positiva. Se esta também for positiva, este vetor empurra nesta direção. Cargas iguais repelem. Se esta aqui for negativo, a seta vira ao contrário. Cargas diferentes atraem. Na realidade, nós sabemos mais sobre o campo elétrico. Não sabemos apenas a direção. Mas sabemos que as setas vão ficando menores à medida que eu me vou afastando. Porque o campo vai ficando mais fraco quando está muito longe de uma carga. O tamanho do campo elétrico, o tamanho deste vetor, é igual a uma constante. Isso não importa. Mas o que é importante é a carga que está no meio a dividir pela distância ao quadrado. se aqui for uma distância R. O que é uma carga elétrica? O que é que são duas cargas elétricas? O que é que fazem duas cargas elétricas? Atraem-se ou repelem-se, dependendo do sinal. Certo? Como é que eu descrevo isso? Eu posso descrever de duas formas. Ou digo, sempre que tem duas cargas, eu calculo a força. Qual é a força? É o produto das duas cargas a dividir pela distância ao quadrado. Ou então digo assim, não, vou fazer. Primeiro coloco uma e ela gera um campo em todo o espaço de tempo. É como se aquela carga dissesse, qual é o efeito, qual é o potencial, quanta força ela pode fazer nos vários pontos do espaço, se eu depois colocar lá uma carga. É o que é que ela é capaz de fazer. Se eu colocar esta carga aqui, eu sei que se eu depois colocar uma aqui, esta vai sentir uma dada força aqui. Então, a carga, só por estar lá, ela gera um campo que diz, qual vai ser a força na outra carga se eu colocar a carga lá. Certo? É isso. Então, a força é algo bem real. Esta partícula sente uma força. Certo? O campo que está aqui diz o que acontece se eu colocar aqui outra partícula. Então, esta outra partícula, com outra carga, Q'', sente uma força que é igual a Q' vezes o campo elétrico neste ponto. E assim adiante. Ok? Essa constante é a constante de Coulomb? Essa constante é a constante de Coulomb? Sim. É a mesma pergunta. Deixem-me dizer uma coisa que é bastante importante. Deixem-me explicar uma coisa que é algo que vocês normalmente não veem até chegar à universidade, que eu acho que é bastante importante. Esta constante aqui tem um nome. É a constante de Coulomb, etc. Ok? Coulomb, whatever. O que eu quero dizer é que não é muito importante saber o que é que isto é. Porque o que é que significa escrever a equação desta forma sem dizer o que é esta constante? Ou seja, se eu não digo que é esta constante, não sei o que ela é a força. Se eu não sei a constante, não sei a força. Sei lá, se a constante for 7 e se for 9, dá um resultado diferente. Concordam? Então, parece que a constante é muito importante. Não é? Porque se eu não souber a constante, não sei quanto é que dá. Se dá 7, se dá 8, se dá 9, dá valores totalmente diferentes. Mas o que é que significa não saber a constante, mas saber que é uma constante qualquer? Significa assim. Imaginem que eu sou um experimentalista. Certo? Sou um experimentalista. Estou aqui, um experimentalista. Estou a fazer um experimento. Eu separo aqui uma distância R. pego numa carga Q, pego numa carga Qzinha e meço o campo elétrico. Certo? Isto é um experimentalista. Está no trabalho, ok? Está no campo a trabalhar, tem umas botas de campo. Está a trabalhar e a medir o campo elétrico. E eu medo vários pontos e obtenho uma curva assim. Certo? Um dos pontos é este aqui. Vamos imaginar que este é um dos pontos. Ok? Então, este ponto aqui é um dos resultados do experimento. Tem muitos pontos no experimento. Depois tem aqui o amigo que está sentado. Ok? Está sentado numa cadeira. Isto é um teórico. É um físico teórico que está aqui. Ok? É um físico teórico, por isso já não tem... Não tem um chapéu diferente. E o físico teórico, o que ele diz é que... O que ele pede é... Ele quer saber quanto é o ponto vermelho. Só quer saber um ponto. Ok? E eu experimento a lista e respondo. Ponto vermelho é igual a 3.24. Ok? E o ponto vermelho é, num dado raio, R estrela, para um dado campo, R estrela. Certo? Está uma conversa. E ele pergunta. Diz-me um ponto. E ele diz. Este ponto é igual a isto. E agora, depois, o teórico diz... Ok. Então, ele diz o resultado de todos os outros pontos. E ele faz uma previsão para todos os outros. Ele só precisa de saber um. E ele diz. Se me diste este ponto, quando fizeres o resto dos experimentos, os pontos vão ser aqui. Tão, 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 tão. Certo? E ele imediatamente diz ao amigo. Vai ser aqui que vais medir todos os outros pontos. Certo? E ele vai, mede e funciona. Certo? Vamos ver, matematicamente, o que é que está a acontecer. Eu estou a dizer que tem aqui uma constante de Colombo. Mas este campo elétrico, certo? Estrela, no ponto estrela, é igual à mesma constante, vezes a carga, a dividir por R estrela ao quadrado. São segundos. E este resultado foi o ponto vermelho, que o meu amigo deu. Certo? E este resultado ele deu-me. E por isso, o C é este campo a dividir por esta quantidade aqui. Ou seja, o que o teórico diz, certo? O cara da cartola. Ele diz que o campo elétrico é igual... Ele substitui esta constante aqui e diz... É igual ao campo elétrico estrela, vezes R estrela ao quadrado, a dividir pela carga. Multiplica e divide, mas a carga cancela. Vezes 1 sobre raio ao quadrado. Ou seja, ele pega no resultado do ponto e ele, imediatamente, diz qual o resultado para todos os outros pontos. Certo? Deste ponto de vista, ele não quer saber que a constante tem nome. A constante de Colombo, whatever, isso não importa. A constante de Colombo, outra forma de pensar, é que a constante de Colombo diz o resultado de um experimento. Um, algum ser humano tem de fazer um experimento na história da humanidade. Fez esse experimento, já está. Agora o físico teórico diz o resultado de todos os outros experimentos em termos desse resultado. Ok? Isso é algo muito importante. Distinguir as constantes que são... Constantes que são bastante importantes de determinar de constantes que basicamente definem unidades e que com o resultado de um experimento eu sei as constantes e depois sei o resultado de todos os outros. Ou seja, o que é importante quando eu escrevo a equação para o campo elétrico igual a uma constante vezes a carga a dividir pelo raio ao quadrado é a mesma coisa, tem a mesma informação de eu dizer que o campo elétrico é proporcional à carga sobre o raio ao quadrado. E quem olha para equações como a segunda, ou como a primeira, sem saber a constante, ou como a segunda, parece que são equações sloppy de alguém que não sabe ser rigoroso. Em vez de escrever iguais, põe assim proporcional e tudo mais. Reparem que tem praticamente a informação toda. A única coisa que falta de milhões de experimentos é um ponto. Sabendo um ponto, sabemos tudo. Também é verdade que, por vezes, não queremos saber da carga. Queremos dizer que a carga é sempre igual. Não importa. Nesses casos, dizemos, e também é verdade, que o campo é proporcional a 1 sobre o raio ao quadrado. Também é verdade. Mas aí já perdemos alguma informação. Porque aí não aprendemos que se eu duplicar a carga, o campo duplica. Mas aprendo que com a mesma carga, se duplicar o raio, o campo passa para 1 quarto. Ok? Mas estas equações, todas, continuam a ser muito poderosas, mesmo se eu não souber o valor numérico destas constantes. Que são tipo 2 vezes 10 de vantada menos 7, whatever. Não é tão importante assim. Eu posso chamar esta constante, é o resultado do experimento, quando eu coloco carga igual a 1, R igual a 1, E igual a 1. Whatever. Por que esta fórmula é tão parecida com a fórmula de gravação de Newton? Ok. A pergunta é, por que é que é 1 sobre o raio ao quadrado, basicamente? Certo? Como há a lei de Newton. Certo? Por que é 1 sobre o raio ao quadrado? Alguém viu isso no ensino médio? Ou não sei se é algo que vocês veem no ensino médio. Vocês viram que é 1 sobre o raio ao quadrado, ou viram porquê que é 1 sobre o raio ao quadrado? Viram que era, certo? A regra básica, que vai explicar porque é que é 1 sobre o raio ao quadrado, mas vai explicar também outras coisas, é o seguinte. Uma das leis do eletromagnetismo, há quatro leis, e uma delas é a seguinte. É uma lei bastante poderosa, que diz, se eu desenhar uma superfície qualquer, uma superfície fechada, S. Aqui desenhei uma esfera, mas não é preciso ser uma esfera. Pode ser qualquer coisa. Depois, nesta superfície, eu desenho os meus campos. Por exemplo, está aqui um campo elétrico. O meu campo elétrico. E em cada ponto, desenho a componente normal do campo normal à superfície. Ou seja, aqui, a componente normal era igual... Se tivesse um raio aqui... O componente normal é aqui... Ok? Então, esta componente é... Qual é a componente do vetor que está a sair da superfície? Eu posso dividir este vetor numa parte tangencial à superfície e numa parte perpendicular à superfície. Então, este é o vetor é a parte normal ou perpendicular à superfície. No caso de uma carga pontual no meio, se eu tiver uma carga pontual, na realidade, o campo é todo normal porque o campo aponta para fora da origem. Nesse caso, não existe componente tangencial. Nesse caso, a figura devia ser que o campo está proporcionado à normal. Certo? Mas isso é porque a esfera está no meio. Se eu tiver várias cargas dentro, posso ter campos que estão a apontar em direções diferentes cá fora. Certo? Eu não sei o que está dentro da esfera. Tem lá cargas. Se tiver uma carga no meio só, tudo bem. O campo está a sair radialmente em todo lado. Mas se a carga estiver aqui neste ponto, não. A carga aí já sai em plenar. Depende de onde estiverem as cargas lá dentro. A regra que eu estou a dizer é totalmente geral. Aqui dentro tem cargas com carga total que é grande. Certo? Ou seja, se tiver várias cargas, se tiver seis cargas, este que é grande é só uma das seis cargas. Tudo bem? Se só tiver uma no meio, mais uma vez, o campo é todo radial. Bom, qual é a regra então? Para cada ponto da superfície, para cada ponto na superfície, eu estudo o E, a parte normal do E. Mais uma vez, deixem-me repetir. Eu sempre que tenho um ponto na superfície, tenho um plano tangente, se quiserem, e tenho uma parte normal, uma parte tangencial, e o total dá um vetor que não é nem normal nem tangencial. Tenho uma parte tangencial e uma parte normal. Certo? Estão a ver a figura? Tenho um plano, tenho uma parte que é perpendicular, tenho uma parte que não é. Então é soma de duas partes. perpendicular e não perpendicular. Ok? Então, o que vocês podem perguntar é qual é a média da componente normal? Ok? Calculam o E normal em vários pontos e calculam a média. e para que uma superfície, pode ser qualquer superfície, é uma superfície imaginária, a dividir pela área da superfície. Isso é uma boa quantidade. É estudar quanto o campo elétrico é que sai da superfície. Porque se o campo elétrico for tangente, não está a sair. É como se estivesse a rodar na superfície. Então, a média do campo normal é quanto o campo elétrico está a fugir. Tenho cargas lá dentro, quanto é que está a fugir desta superfície. Isto é o que esta quantidade está a calcular. Esta é a calcular que está a dizer quanto campo elétrico está a fugir. E podemos fugir entre quotation marks, não é? Porquê? Quanto campo elétrico está a fugir. Isto é uma quantidade, tenho nome, se quiserem posso chamar fluxo, sim, é verdade, mas esta quantidade que eu estou a explicar falta um sinal de igual para ser uma lei. Eu quero escrever uma lei. A lei é que esta quantidade, esta média a dividir pela área da superfície é igual à carga. Este sinal de igual é uma das leis do eletromagnetismo. Ok? Esta superfície é uma superfície imaginária. É uma superfície qualquer. Imaginária. Pode ser uma esfera, pode ser um cubo, qualquer superfície que vocês considerem em qualquer ponto do espaço-tempo tem cargas lá dentro, calculam a média do campo elétrico normal, dividem pela área da superfície das cargas que estão lá dentro. Ok? Esta é uma das leis do eletromagnetismo. É a lei 1. Também tem um nome. Chama-se a lei de Gauss. Ok? Portanto, antes de eu responder a perguntas extra, quero saber, esta lei é clara? Esta lei é como o postulado da relatividade. As leis são postuladas. São regras que nós dizemos, aceitamos essas regras e vemos as consequências. Ok? Porque a ideia que eu vou explicar agora é como é que partimos desta lei de Gauss e obtemos que o campo elétrico é 1 sobre o raio ao quadrado. Mas esta lei dá para mais coisas, não dá só para isto. Esta lei prevê muitas outras coisas. Ok? A lei é clara? A média da componente normal em qualquer superfície é igual às cargas dentro da superfície. carga total e esta é a famosa lei de Gauss. Ok? Então, alguém tem uma pergunta? Eu não peguei direito porque essa seta amarela não aponta exatamente para a seta normal. Por que a seta amarela não é exatamente normal? Depende das cargas que estiverem aqui dentro. Se eu tiver uma carga na origem, é verdade, claro. Mas imagina que eu tenho uma carga aqui. Se eu tiver uma carga aqui, o campo elétrico que ela gera é nesta direção. Aí não é normal à superfície. Certo? Concordo? Depende de onde estiverem as cargas lá dentro. Se estiver tudo no meio, é radial. Se tiver uma esfera de cargas, também é radial. Mas se tudo não for simétrico, já não é. Num escândalo, em umas partes, já não está radial. Ok? Vamos usar esta lei de Gauss para prever qual é o campo elétrico em duas situações e depois vamos para a pausa para comer. vamos usar esta lei de Gauss para começar a derivar resultados. Uma lei é boa se com uma lei eu derivo mais do que um resultado. Eu tinha a velocidade da luz, era constante, era uma lei e derivámos várias coisas. Simultaneidade, contração do espaço, dilatação do tempo, dava adição de velocidades, a mesma lei dava várias coisas. Aqui, por enquanto, eu só troquei a lei de Colombo por outra lei. Por enquanto, ainda não estamos a ganhar, é só uma troca. Mas o que vamos ver é que a mesma lei de Gauss não prevê apenas a lei de Colombo, prevê muitas leis. então é uma lei melhor, é mais fundamental. A área da superfície não deveria ser a área da esfera? Se for uma esfera, sim. Se for um cubo, é a área total do cubo. É a soma das áreas das faces. Depende da superfície. Vocês escolhem a superfície. Agora, dependendo do problema, se escolherem a superfície errada, fica difícil de calcular. Certo? A superfície pode ser a cabeça do Mickey, assim em 3D. Mas aí fica bem difícil descobrir as normais e tudo. Mas dá, podem fazer. A conta vai ficar bem complicada. é melhor escolher esferas e cubos e superfícies simples. Mas é a nossa escolha. Então, vamos imaginar que temos uma carga Q. E agora, vou colocar esta carga dentro de uma superfície. Qual é a superfície mais simples? É uma esfera centrada em Q. Tudo bem. Então vamos lá fazer uma esfera. Ok? Aí, como a esfera está no meio, eu concordo com o que vocês disseram. O campo elétrico é igual ao campo elétrico normal. Não preciso distinguir os dois. É bom. Não tenho de me preocupar. Concordam? Porque ele só depende da distância. É a ponta radialmente. Então, a média do campo elétrico é bom? Esperem. Eu fiz aqui uma coisa errada. Esperem um pouquinho. Ok. Eu aqui fiz algo. um segundo. Ah, fiz aqui a geneira. Ups! Esta caixa está errada. Tenho de corrigir. O que eu quero dizer é que a carga é igual ao campo elétrico todo que está a fugir. O campo elétrico todo que está a fugir eu não faço sentido dividir uma média por uma área. É multiplicar. O campo elétrico todo é a média vezes a área. Ou seja, porque a média divide pela área porque é uma média e multiplico pela área para ter o campo todo. Certo? A média é campo elétrico por área multiplico por área para ter todo o campo elétrico. Não é dividir, é multiplicar. Temos que pôr um parênteses aqui e é esta quantidade vezes esta quantidade. Então, vamos lá aplicar. Ora, qual é a média do campo elétrico? O campo elétrico é igual em todos os pontos porque só depende da distância e por isso a média do campo elétrico normal é o campo elétrico só. porque é igual em todos os pontos. Qual é a área da superfície? A área é uma constante eu não quero saber tem a ver com pij e coisas assim pessoas mais matemáticas sabem o que é mas a mim não me interessa o que me interessa é que é proporcional ao raio ao quadrado. Certo? E então o que eu aprendo é que o campo elétrico vezes o raio ao quadrado vezes uma constante é igual à carga que está lá dentro que é o quê? E pronto, já está o resultado que eu queria. Daqui implica que o campo elétrico é igual à carga a dividir pelo raio ao quadrado vezes uma constante. É proporcional à carga vezes o raio ao quadrado. Concordam? Reparem, podia ter usado a outra superfície como um cubo mas num cubo já não era verdade que em todos os pontos o campo fosse normal aí tinha de fazer mais trabalho tinha de andar a calcular as médias a conta era muito mais difícil o resultado era o mesmo mas não era inteligente usar um cubo neste caso. Ok? Então está aqui o resultado a lei de Colombo é uma consequência. Mas vamos mostrar que dá para mais. Deixem-me só nos próximos nestes 5 minutos mostrar mais. Vamos imaginar que ao invés de ter uma carga tenho uma linha que tem uma dada densidade de carga é uma linha carregada que tem uma dada densidade Rho que é basicamente a carga por unidade de comprimento L. Se eu imaginar que tenho um comprimento L tem carga que? Então tenho um fio e o tamanho do fio vamos dizer que é infinito. É um fio muito longo. Se não for infinito é muito maior. estamos a estudar campos perto do fio então não vemos o fim e o início do fio. Ok? Então aqui temos um fio carregado. Ok? E este provavelmente vocês não viram o campo elétrico para um fio carregado. Talvez alguns tenham visto para uma carga mas para um fio. Alguém viu? Alguém sabe o campo elétrico para um fio carregado? É um fio carregado não é uma corrente. Não é uma corrente elétrica é um fio. É só um fio que está carregado tem carga aqui é o fio. Certo? Vamos ver qual é o campo elétrico. professor? Sim, sim. É cada assim o Rho é constante. É um fio uniforme todo tem a mesma densidade de carga. Ok? Portanto se eu medir uma quantidade L a carga lá é L vezes Rho. Então o fio vai ser o campo elétrico repara o fio não tem superfície o fio é só um ponto é só uma linha aqui não há superfície do ponto nós aqui colocamos uma superfície imaginária uma esfera maior aqui temos de pensar numa superfície imaginária para estudar o fio aqui foi uma esfera que superfície imaginária vocês acham que é uma boa ideia para um cilindro? para um fio a superfície inteligente para escolher não é uma esfera mas sim um cilindro porquê? porque se eu tiver um fio tem carga por exemplo positiva significa que o campo elétrico empurra radialmente longe do fio ou seja o campo elétrico é assim está empurrar em todas as direções igual em todos os pontos aqui em baixo está igual então uma superfície inteligente para escolher é um cilindro imaginário à volta deste ponto se eu imaginar aqui um cilindro vamos imaginar este cilindro este cilindro é uma superfície a carga sai por aqui sai por aqui e este pedaço está dentro do cilindro concordo? vamos ver o campo elétrico aqui em qualquer ponto aqui do cilindro aqui na mesma altura é totalmente normal ao cilindro concordam? o campo elétrico sai sempre normal porque ele não pode apontar nem para cima nem para baixo porque o cilindro é infinito nenhuma direção é mais importante que a outra ou seja tem de sair sempre perpendicular ao cilindro certo? ou seja aqui na parede do cilindro eu tenho um campo elétrico que é igual ao campo elétrico normal e a média do campo elétrico então na superfície do cilindro é simplesmente igual ao campo elétrico mais uma vez como no outro exemplo isto é boa escolha de boa escolha de superfície concordam? e aqui em cima quanto o campo elétrico sai por aqui por cima? zero porque o campo elétrico aqui é tangente ele está aqui empurrando nada sai o campo elétrico está aqui está na superfície aqui não tem nada a sair não tem nada normal o campo está tangente à tampa do cilindro então aqui tenho zero campo elétrico a fugir por cima e aqui por baixo também sai tudo pelas paredes concordam? vamos calcular a carga que está aqui dentro queremos saber a carga dentro e queremos saber a área da parede se souber as duas coisas acabou a conta então vamos lá começamos pela carga dentro ou pela área da parede? parede ok áreas de cilindros é fácil então qual é a área do cilindro? qual é o comprimento do cilindro? é igual ao perímetro vezes a altura certo? porque é só abrir um retângulo que tem o perímetro vezes a altura se eu fechar o perímetro fica um cilindro então esta área aqui é fácil é o perímetro 2π vezes o raio vezes a altura L em que L que aqui é o raio é a distância do fio certo? este raio é a distância do fio é o mesmo raio que era a distância do centro da carga e este L é a altura da superfície imaginária é a altura do meu cilindro não é? o cilindro não é infinito o fio é infinito mas o meu cilindro que eu estou a usar não é infinito é um cilindro infinito para o meu experimento mental e a carga que está aqui dentro? qual é a carga que está aqui dentro? a área já está e a carga? quanto é a carga que está aqui dentro? é a altura vezes a densidade certo? a densidade é a carga por comprimento ou seja a carga que está aqui dentro é L vezes a densidade concorda? agora já posso usar a equação de Gauss a equação de Gauss diz que o campo elétrico vezes a área é igual à carga lá dentro então vamos escrever campo elétrico para gerado pelo fio vezes a área que é 2PiR vezes L igual a Rho vezes L o L cancela certo? e obtenho que o campo elétrico gerado não por uma carga mas por um fio é igual mais uma vez a uma constante que não me interessa vezes a densidade do fio a dividir pela distância ao fio ok? isto é para um fio infinito para uma carga vamos escrever aqui eu tinha uma constante vezes a carga a dividir pelo raio ao quadrado isto era o que tinha para uma carga pontual estão a ver com a mesma lei de Gauss tenho duas com dois campos elétricos para um fio e para uma carga sai direto senão tinha de ter duas equações uma para o fio uma para a carga agora não preciso a mesma dá as duas ok? então temos aqui o resultado importante porque este todo mundo sabe mas este vocês não sabiam e está aqui vamos só vou só dizer um problema para vocês pensarem durante a pausa já fizemos uma carga pontual já fizemos um fio o que é que podíamos mais tentar fazer? por esta lógica estamos de ponto fio plano boa podíamos imaginar um plano vamos imaginar que este plano tem um rho que significa carga por unidade de área certo? é uma chapa que está carregada certo? é um plano infinito o campo elétrico se o plano for infinito aqui em cima aponta para cima certo? o plano é infinito portanto ele aponta para cima se o plano for carregado positivamente o campo aponta para cima certo? e agora mais uma vez podemos perguntar o campo elétrico como é que depende da distância r já temos o fio já temos a carga pontual podemos perguntar para o plano qual é a expressão? ok? com a lei de Gauss é fácil fazer este exercício vocês podem pensar agora durante a pausa portanto vamos retomar daqui a 15 minutos professor então nessa sua explicação sobre por que você divide tudo por r ao quadrado é por isso que a lei de Newton é muito parecida porque o campo gravitacional é o campo gravitacional a área sim e em vez de ter a carga é a massa